Você já sabe que a palavra need é o verbo precisar em português, certo? Eu quero te convidar a ver comigo 5 expressões e mais 2 bônus de expressões em inglês e em música com esse verbo need Vamos começar com os Beatles Começando com All you need is love All you need, tudo que você precisa, na verdade tudo que nós precisamos, né? Tudo que nós precisamos é amor, love Aquela outra dos Beatles que ele fala assim Help, I need somebody Help, socorro Quando você fala help na voz alta, gritando, você está pedindo socorro Socorro, me ajude I need somebody, eu preciso de alguém I need somebody Aí depois vem essa mais contemporânea I want you, I need you, oh God I want you, I need you, oh God I want you, I need you, oh God I want you, eu quero você I need you, eu preciso de você Oh God, oh meu Deus Ali tem meio que um duplo sentido Porque dá a impressão que fala assim Eu preciso de você, do Senhor, meu Deus Mas na verdade ele está falando para a pessoa amada, né? Eu preciso de você, oh Deus Esse oh Deus é uma expressão Tem essa música completinha no vídeo Que eu vou deixar em algum lugar por aqui Convido a assistir depois Aí a gente vai lá para os anos 80 Onde tem uma música que eu gosto muito Ela vai falar no refrão Baby, I need your loving Baby, I need your loving Essa palavra baby quer dizer amorzinho, né? Amorzinho I need your loving, eu preciso do seu amor E uma música, na verdade um musical da Broadway I don't need anything but you I don't need anything but you I don't need quer dizer Eu não preciso anything, precisa de nada But you, mas você Esse but quer dizer mas Só que aqui a gente pode traduzir como Eu não preciso de nada além de você, né? A não ser você But you E tem aquela clássica também Que eu acho que, né? Quem é da minha geração We don't need no education We don't need no education Eu também tenho um vídeo completinho Dessa música inteira, né? Do Pink Floyd Ali eles querem dizer É uma música de protesto, né? Então eles querem dizer A gente não precisa de nenhuma educação De nenhuma escola, escolarização Na verdade ali é uma crítica, né? Há umas coisinhas que a gente tem lá no vídeo Depois você vê lá completinho E agora eu tenho um bônus Duas passagens bíblicas Que é esse verbo need Na verdade uma delas não tem o verbo need Mas o sentido é de precisar Antes de ir por esse bônus Quero te pedir pra seguir aqui Inscrever no canal Se você tiver condições, né? Deixar até a chavezinha aqui Pra você, se quiser, lógico Fazer uma contribuição aí pra esse projeto Mas vamos lá Então primeiro salmo Lá do salmo The Lord is my shepherd I lack nothing Lack Nesse caso aqui É de ter falta Lack quer dizer faltar Lembra da palavra lacuna? Tem uma lacuna aqui Porque quer dizer que tá faltando, né? Mas aqui tá I lack nothing Quer dizer Eu não preciso de nada Ou nada me falta Como a gente diz, né? E a outra passagem Vamos lá Do not worry about what you will eat or drink Your heavenly father knows that you need them Do not worry Não se preocupe What you will eat, comer or drink, bebê Your heavenly father Seu pai celestial knows Seu pai celestial sabe That you need them Sabe que você precisa disso? Dessas coisas? Que outras expressões com need você conhece? Bota aqui nos comentários Enche o comentário de comentários Enche o comentário de comentários A gente se vê na próxima aula Bye 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 bye